Olha, estamos aqui no Festival do Japão que está bombando aí este ano depois de um período de ausência, o pessoal estava com saudade, né? Então vamos entrevistar muitas personalidades aqui presentes e mostrar cenas maravilhosas desse grandioso festival. Vamos juntos! Rádio e TVNK aqui no Festival do Japão, para a alegria de todos que admiram a cultura japonesa. E nós estamos ao lado de umas figuras mais emblemáticas da nossa comunidade, é o nosso queridíssimo Pedro Iano, que é presidente da Federação de Sakura IP do Brasil. Tudo bem, Iano San? O senhor está forte, hein? Muito obrigado, tudo bem, sim, senhor. É, o Iano San é o grande comandante, né? Há muitos anos lá daquela festa muito bonita que se realiza lá no Parque do Carmo. Quantos anos já, Iano San? Olha, a festa já é 42ª. Sim. Mas antes de falar sobre a festa, Iano San, eu queria saber do senhor, o senhor é Nissei, Issei ou não sei? Eu sou Nissei. E agora, os seus pais, que origem, o senhor sabe? Meu pai é... Pai e mãe veio do Japão, é da... Foucoca, quem? Ah, Foucoca, quem, né? Foucoca. E lembra o ano que eles vieram para o Brasil? Meu pai veio no ano de dois mil... Não, 1914. 1914? É na Primeira Guerra, né? É. Tá, agora, qual o motivo que eles vieram para cá, Iano San, o senhor sabe? Olha, a... Meu pai veio, na verdade, chamava Côcei e casou. Porque, naquele ano, vieram muitos imigrantes, né? Mas, um casal, só o Brasil não podia. Então, foi adotado para fazer três enxados, vamos dizer. Nesse sentido, eu venho ao Brasil, é fazer uma nova vida. Sim. E eles foram, inicialmente, para que região, Iano San? Olha, se não me engano, é... Por lado de... Bom, região do noroeste, né? Acho que é Birigüê. Ok. Aí o senhor nasceu lá, não? Eu nasci registrado em Arasatuba. Arasatuba. Era uma colônia, também, japonesa, né? É... Lá, diz que tem um bairro chamado Águarimba. Eu nasci em Paris, que é lá. E lá, Iano San, os seus pais, vocês faziam o que lá na... Ah, foi... Meu pai, acho que trabalhou de colônia no Cafézal. Ah, Cafézal? É. O senhor também, não? Eu não... Eu trabalhei junto com meu pai, né? Já... Em 1948... É... Ele mudou pra... É... Alta Paulista, no município de Floral da Rica. Bata Virgem. Derrubamos e... Meu pai derrubou, bata, bata virgem e plantou café. Então, é isso aí eu fiz. Junto com ele. Olha... Então, o senhor praticou agricultura desde pequeno, então, com seu pai, né? É. Sim. Muito bem. E agora, Iano San, Pedro, aí o senhor vinha pra São Paulo quando? 1966 de janeiro. Olha! É... E fez o quê? Que curso, senhor? Curso? É. Eu só tinha curso... Eu fui assim, curso primário, lá em bairro de Santa América, Santa América, perto de... Município de Geturina, perto de Lins, né? Com Baca de Lins. Sim. Mas... Depois da hora de 1951 a 54, meu pai me matriculou na Escola Agrícola, Prática de Agricultura Fernando Costa, em Pirassununga. Então, eu fui... Mas era pra ser labrador. Sim. Mas aí... Até hoje. Mas aí o senhor vê, pra cidade ficou rico, é isso? É. Então... É... Meu pai falou assim, eu vou pra São Paulo. É. É... Aí eu falei, bom... Se é a vontade do pai, né? Eu vou atender. Então, deixei todo o sítio e vim fazer uma nova vida aqui em São Paulo. Muito bem. Agora... Iannossau, o senhor foi um dos grandes incentivadores, fundadores, daquele... Do Festival das Cerejeiras, que é uma beleza lá no Parque do Carmo, né? Como é que foi a ideia de começar tudo aquilo? Desculpa, mas a Cerejeira não é eu, não. Taiko... A divulgação de Taiko, sim, fui eu, né? Mas a... A Cerejeira tem outros pioneiros. Eu sou sucessor. Ah, sim. Bom... Mas o senhor aí cuidou muitos anos lá no Parque do Carmo. Tem quantos pés lá? Eu tenho mais ou menos uns 4 mil pés. Olha aí! E... Não, não... Mas era assim, era projeto mesmo de plantar tanta cerejeira? Olha, esse foi um incentivo do... 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 Como é que era? Caçabe. Ele que estava muito empolgado, ele mandou plantar todo ano mil pés. Esse ano mais outro mil pés. Para concorrer com o Austin. É... E aqui no Parque das Cerejeiras, se tornou o maior plantio de cerejeiras aqui do... Fora do Japão, né? É... Com... 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 Finalmente, Yanusa, não quero tomar muito tempo do senhor. Valeu a pena fazer tudo isso? Sim, sim. Qual a satisfação que o senhor tem? Olha, o Sakura é o coração do povo japonês. Então, o senhor pode escutar a música de Sakura como Gunkamati? Nossa, o senhor fica empolgado mesmo. Os soldados japoneses, como se fosse a florada de cerejeira. Então, nirongo de imatio, Sakura no yoni, kirei nisaite, tirunara, Sakura no hana no yoni, siribashô. Isso significa que os soldados japoneses, né, têm o mesmo coração do sentido da florada, da cerejeira. Gunkamati. Escuta isso aí. A cerejeira que é um dos símbolos do Japão, com certeza, né? Mesmo o senhor sendo nissei, nascido aqui no Brasil, mas tem muito do japonês, né, Yanusa? O senhor é um japonês falsificado, né? É esse o sentimento, né? É esse o sentimento de gratidão. Tudo isso é sentimento de gratidão aos nossos antepassados e aos pioneiros. Mas o senhor gosta do Brasil também, né? Sou brasileiro. Sou brasileiro, por isso que a gente faz os trabalhos. Para fazer divulgação do que é bom da cultura japonesa, né? Faça a voz. Pedro Iano, então, falando especial para a rádio e TVNK e para o mundo inteiro, né? Ele, o Pedro Iano, que ele é modesto, mas foi um dos maiores incentivadores do plantio aí das cerejeiras. Essa beleza que está, se encontra no Parque do Carmo, em São Paulo. Aí, Anoção, muito obrigado pela entrevista, viu? Parabéns pelo feito lá. Está lindo mesmo. E nós vamos sempre homenageá-lo porque o senhor é um dos nossos heróis. Eu sou um peão. Obrigado. Obrigado.